Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua É forte e guerreira, sensível e corajosa Minha Porto Alegre, mulher, valorosa É a capital de cada gaúcho Viver aqui é um sonho, um orgulho Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais Cantar junto comigo, porque junto é que se faz Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Tem uma nova ideia e uma energia no ar Que soma nossa força pra gente brigar Manu, Manu, Manuela Chegou a inovação, chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Chegou a igualdade, chegou a hora dela Chegou a hora da gente ir junto Tá mais do que na hora de mudar de assunto Mexer na saúde, segurança, educação Se o problema não muda, muda então a solução Manu, 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 Manuela Manu, Manu, Manuela Chegou a esperança, chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Manu, Manu, Manuela Chegou a nossa hora, chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Chegou a nossa hora Chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Agora é meia cinco Prefeita Manuela